Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje é para falar sobre como sair da caverna, ou melhor dizendo, como rompeu o véu da ilusão, o véu de Maia. Gostou do tema? Agora peço que você se inscreva no canal, dá o seu like, ativa o sininho, dá a notificação, veja se você está inscrito, se não estiver inscrito, se inscreva no canal, porque isso tudo que você estiver fazendo, curtindo, comentando, vai mostrar para o YouTube que o canal tem uma certa relevância, beleza? Então vamos lá. É engraçado que eu estou tentando gravar esse vídeo pela segunda vez, mas toda vez que eu vou gravar vídeo, mesmo na natureza, eu gravo aqui próximo de um rio, sempre aparece um boi, começa a gritar, e parece que é mandado, parece que aparece alguém no meio do mar também, cortando lenha, porque aqui eu estou no interior, as pessoas estão cortando lenha. Mas bem, agora eu vou entrar no tema. Como sair da caverna? O filósofo Platão, ele escreveu alguns livros, e dentro desses livros existe um mito da caverna, que está na República, dizem que na República 7, eu li muito pouco sobre a república, mas eu li um pouco sobre o mito da caverna de Platão. Pois bem, o que existe nesse mito da caverna? Platão faz uma experiência, ele coloca algumas pessoas dentro de uma caverna, ele imagina algumas pessoas dentro dessa caverna. E essas pessoas, elas cresceram acreditando em tudo aquilo que foi ensinado dentro da caverna, sobre a decência, sobre a vida, sobre a forma de pensar, de agir. Até que certo dia, uma pessoa resolve sair dessa caverna, ela se liberta, e ela sai. Ela caminha, caminha, até que ela sai fora e consegue contemplar outra realidade, além daquilo que foi ensinado dentro da caverna. E aí ela percebe que existe outra realidade. Ela contempla aquilo lá fora, depois quer voltar a ensinar outras pessoas. Próxima analogia de Jesus. Jesus conquistou o reino dos céus, está o reino dos céus, ou bonito o reino dos céus. Ah, vou ensinar outras pessoas. E aí o que aconteceu, as pessoas foram lá, perseguiram ele e mataram. Próximo a Sócrates também. Sócrates contemplou o belo, a verdade, quis ensinar filosofia, a sabedoria para as pessoas. Sócrates foi lá, foi morto também. O mito da caverna é a analogia a todas aquelas pessoas, os pensadores, essas grandes pessoas da humanidade, que contemplaram uma realidade e quiseram ensinar outras pessoas, mas quando começaram a ensinar outras pessoas, foram perseguidas. mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí. As pessoas que vivem no senso comum, as pessoas que vivem no automático, quando elas tomam choque, elas querem bater naquele que estão tirando ela do automático, da vida robótica. Então, se você está chegando nesse vídeo até aqui, é porque você está tentando sair, você está tentando rasgar o véu da ilusão, você está buscando conhecimento, está buscando entendimento das coisas. E aqui, para você sair da caverna, você sair da caverna com o véu da ilusão, da ignorância, através do conhecimento, através do entendimento, através da compreensão, através da busca, você busca saber, você busca compreender. Mas o que acontece no mito da caverna, na alegoria? Aí você quer ensinar outras pessoas, mas quando você vai entregar esse conhecimento a outras pessoas, as outras pessoas não estão preparadas para receber o conhecimento. O que elas fazem? Elas te chamam de louco, elas ignoram você, porque você atingiu uma realidade, você atingiu um conhecimento, mas o conhecimento que você atingiu, as pessoas que estão próximas de você não estão preparadas para aquele conhecimento. Mas você está recebendo um novo conhecimento, através do seu esforço, através de, como os cristãos gostam de dizer, através da graça divina sobre você, que você começa a receber esse novo conhecimento. Então, eu quero dizer para você que você vai romper o véu da ilusão. Uma hora ou outra você vai perceber que sua vida está mudando. Você começa a mudar de opiniões, começa a mudar de pensamentos, aí você começa a ter um despertar da sua consciência, você começa a ver a realidade, com outros olhos. Aquilo que era o cotidiano para você, você começa a ressignificar a sua vida. Como o pensamento oriental diz, você começa a encontrar o seu Dharma, você começa a encontrar o seu caminho, você começa a caminhar para a busca pela verdade, que aqui é o despertar filosófico, onde você desperta e começa a sua jornada filosófica. Você começa a ver ideias diferentes daquilo que foi ensinado a você desde pequeno, você começa a absorver novos pensamentos, novas ideias, novas percepções, você começa a encontrar novas pessoas pensando diferente daquilo que você está acostumado a pensar, aí você começa a se despertar dessa consciência, você começa a expandir essa consciência. Exemplo, é como se você vivesse em uma cidade de interior a vida toda, aí quando é com seus 20 anos, você vai para uma cidade grande, uma capital, aí você fica assombrado, você vê prédios, você vê o avião todo tamanho, você vê coisas incríveis, você vê carro para lá, carro para cá, Então, a sua mente tem outra percepção da sua realidade, aí você dá um salto. Mas eu quero dizer aqui, você está atingindo o conhecimento, você está buscando o conhecimento, mas você está aplicando este conhecimento, esse conhecimento está transformando a sua vida, esse conhecimento está transformando a vida de outras pessoas. Conhecimento parado da dengue, então, romper o véu da ilusão é buscar novos conhecimentos. Como a própria Bíblia fala, em Oséias, o povo, você, às vezes, padece por falta de conhecimento, de entendimento. Então, você sai da caverna, atinge o novo conhecimento, você fica com raiva, às vezes, porque foi te ensinado desde pequeno daquela forma, você fica nervoso, mas cada um tem o seu tempo, eu acredito assim. Aí você começa a sua jornada filosófica, de começar a trilhar o seu próprio caminho, sua jornada de autoconhecimento, sua jornada de conheça a ti mesmo, sua jornada de absorver novos pensamentos, para a formação da sua consciência. Está entendendo aqui? Espero que esse vídeo ficou legal, espero que deu para absorver alguma coisa aí. E boa jornada para você, busque conhecer melhor, adquire novos conhecimentos, adquire novas práticas, adquire nova forma de falar, de pensar, e transforme a sua vida pelo poder do seu novo entendimento. Beleza? Tchau, tchau, e boa jornada para você! Fui!